Olha aqui ó, tô levando dano, tô levando dano Alvinho, estratégia, bota Nossa, tô levando muito Mano, tem dois E aí galera, beleza? Aqui é o Otivy e esse é o meu só pra mais um vídeo New to go deeper Hoje tá eu, Amanda, Alvinha, Munkase Um esquadrão completo pra chegarmos ao fundo do mar E é o seguinte Temos que designar funções aqui, tá? Eu tô com medo do que tá acontecendo Não vem no lado direito Agora pode ver Meu Deus, eu tô com medo de chegar aí, tá Munkase? Meu Deus, tem um Um bebê careca Eu vou ficar com a arma Ok, eu tô imaginando coisa errada com esse míssil Ok, Amanda O que eu faço? Ok, Amanda Nada Nada não, porque ela vai se afogar lá fora É o seguinte, Amanda Você vai fazer o seguinte Quem foi que ligou aqui o motor? Meu Deus Eu, é Sou eu que sou o cara do motor Ok, Amanda Você vai ficar focalizando o barco Tem uma cama aqui, eu posso dormir? Pode Você pode ficar dormindo enquanto não é atacado Você pode olhar o barco pra ver se tem buraco É, verdade Como que faz pra olhar, tipo, a visão de fora do barco? Obrigado Ok, a função da Amanda é o seguinte Tá, Amanda? Sua função vai ser Isso é pra comunicação É, a função da galera Da Amanda vai ser o que? Tem dois Tem duas armas no barco Eu não consigo falar, velho Ah, eu vim acelerar esse barco Tem duas armas Tem duas armas Essa arma que atrás sou eu, se não me engano Eu tô caindo Ou não Ó, eu coloquei mais um de energia pra arma Ela deve tá mais bolada agora, hein? É, tem duas armas Tem uma arma ali e outra aqui Ó, eu vim É, dois de energia Ele é Aumenta o slot Ah, aumenta o slot da arma, é Tá, eu vou deixar um só mesmo e vou aumentar em nenhuma velocidade Pode ser? Ok Faz a barreira de energia Esse oceano é diferente É, limpo Esse barco não... É, é Realmente Realmente aí não tem nenhuma sacola voando aqui Como assim barreira de energia, João? Eu não tô te entendendo É, tem um fosso-filtro que bota no barco Não sei se é... Não tem não, não tem não Esse barco aqui não Esse barco tem duas armas Por que ele tem duas armas? Mãe, como é que atira a outra? A outra tem que ir lá em cima É, é no outro lado É no outro lado do barco É no outro lado do barco? O barco tem dois lugares Amanda, vai pro outro lado do barco, fica lá Amanda, vem cá Vou te levar, vem cá Em cima da gente É uma bolha, é uma bolha, é uma bolha Não importa não Tá bom, tá bom É aqui é que você vai ficar, Amanda Ó Não, não é aqui não Ok, tem uma criatura congelada aqui Aqui ó Atira Tô sem tiro Vamos, gente Quem pegou a arma aí? Tô mostrando pra Amanda onde é que é Daí faz o que? Você aperta E aí você vai tá mirando W e S e... Peraí, peraí, peraí Para o barco, avião Para o barco João Tem um cara do barco Eu tô aqui, tô aqui Eu não consigo, eu não consigo Como é que sai da visão? É O que que o W e S faz? Tem um time traveler aqui, galera Quem é esse cara aqui? Tem um robô? Vamos viajar no futuro Chegou um robô, velho Vamos nessa Cadê ele? Tem um robô onde é plombar É, 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 é Que? Não sai Entendi Esqui Não sai Que o W e? Não saiu dentro dos dois? Não Alvinho está condenado pra sempre Pra trabalhar na eletricidade Bom, amigos Estamos aqui de volta O barco, ele voltou à ativa É... Alvinho tem bugado Daí... Amanda bugou depois Mas todo mundo daqui Amanda sua opção é consertar o barco Alvinho liga por favor, motor É bater com a engrenagem na mão Vai bater Botou direito Botou direito Ligando armas Temos um problema galera Gostaria de avisar que a Amanda não tem ferramenta pra limpar o barco Consertar o barco Ela não pegou ferramenta nenhuma? Não Ah meu Mas tem uma maneira de eu jogar Vou jogar a minha pra ela Tem como? Tem, deixa eu lembrar só qual que é o botão Deixa eu lembrar o botão Calma aí Eu sei que tem como Mas não sei qual que é o botão Não sei se alguma vez a Marja deve pegar algum item e falar do João Vou tropar com você Não, eu vou matar aqui, socorro Tentando descobrir como é que joga Tem como, mas eu não lembro Mara, acelera aí porque tem um tubarão aqui perto do barco Não sou eu que estou acelerando Não estou tirando Não, acelera aí a troca Pronto, matei Obrigado A Mara disse pra eu vir aqui Ajeitar barra Eu vou ajeitar, vou ajeitar Ai 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 Tem uma estrela do mar me matando É melhor ela ajeitar e atirar Olhe Alguém me ajuda Vou morrer Tem que ter ligado Calma, estou com minha faca Ah, está com minha cara Espera aí, porque a Mara tem uma faca Só me fala o que eu tenho que atirar É, ela já pegou item sem a gente já Só me fez o que eu tenho que atirar porque eu não sei Não, tem uns monstros aí que tiver dentro Lugar em que a gente está na cabeça Espera aí, que faca é essa da Mara aí? É pra matar gente curiosa Não falou nada Caraca, mano O Matar curioso Vou descobrir aqui como é que... Acha um item aí pra mim que eu consigo jogar Ah, achou uma lanterna Ah, deixa eu jogar, deixa eu jogar Espera aí O barril está vivo Combustível Combustível Boa galera, a gente pode conseguir um item aqui Pelo menos me guardar para a Amanda, sei lá Mano, tem um bicho na minha cara aqui, socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda aqui Bate aqui, bate aqui, bate aqui, Alvinho Fica parado Obrigado, mano, você me salvou, mano Tá tudo bem A gente tentou nas cavernas aqui A gente tentou nas cavernas aqui Na verdade a gente... Ai, tem muitos bichos aqui Vou esquipar eles Tô zoando Achei, achei o líder dos bichos aqui Achei, Amanda, Amanda, vem cá É, eu botei minha ferramenta no chão pra você pegar Mano, tem muito bicho aqui Vou buscar a Amanda com a Amanda Ah, meu Deus, achei aqui o... É o líder, né? É o que tem nome? Tem Nick? É, é... Se tem Nick é poderoso, sai daí Meu Deus, são três, são três, são três, são três Era pra ser um só Tem mais de um com o Nick, tem mais de um com o Nick Você tá no barco, Amanda? Deve ser famoso Cara, eu particularmente tô indo pro barco porque eu tô perdendo vida Muito rápido, calma Ai, tô preso É Eu perdi vida, eu perdi vida Vamo botar nosso vento no marinho Tá, deixa eu dar ferramenta pra Amanda Poxa, talvez você não saiu com o barco não, né? Hã? Me diga que você tá na caverna Tá todo mundo na caverna, João Não tem dinheiro que mais Tem como se voltarem? É mentira, ele não saiu com o barco não É, não saiu com o barco não Tô aqui, tô aqui, tô aqui Aperta aí Olha, olha só, eu já vou alertar Eu tô lutando com os bichos únicos aqui Faz cinco minutos e ninguém vem me ajudar Eu tô pouca vida Tô me curando na cama aqui Tô indo, ovinho, tô indo, ovinho Tô dando lá porrada nele aqui de qualquer forma Tô aqui, vamos dar porrada nele Não fuja não Não fuja, bicho Pera aí, eu tô voltando porque eu tô vendo que teve um apoio moral aí pra lutar contra um bicho aí Daí eu tô ajudando Já matei Já foi, já Ah, pô, não tinha um hype assim na época eu tava rindo, né? Essa, por que, João? Porque você pulou, todos os bichos estavam atacando a gente Olha, em minha defesa Meu Deus, tem um baú aqui, eu quero esse baú Ah! Mata eles! Então, gente, tem um buraco ali mais pra frente Galera, achei o baú principal cheio de tesouros, peguei tudo, vambora Vamos nessa Esse buraco aí da frente não caiu nele Vamos voltar, vamos voltar Ai! Vamos matar eles É o único caminho, é o único caminho É não, não tem como ir pra cima É pra ir pra esquerda, galera É pra ir pra esquerda, galera Não tem como ir pra esquerda, não Não tem como ir pra esquerda, não Então vai! Galera, tá tendo uma briga grande aí, eu tô me curando É, a gente tá tendo uma porrada aqui Eu tô com dois de vida, dois de vida, dois de vida Eu tô com quatorze Eu tô com quinze, dezesseis Eu tô com cinco de vida Dezessete Vou embora, corre Que mundo terrível, não é mesmo? Estou sofrendo tanto aqui nessa cama maravilhosa Ah, isso aqui não é uma saída, eu falei Mano, vocês se perderam, eu tenho que buscar vocês aí Menino, fica quieto, você não tá fazendo nada Você nem tá participando do vídeo O vídeo é meu O vídeo é meu Exatamente, esse é meu ponto Vem comigo, Vinho Eu limpei o barco, eu limpei tudo Vem comigo, vem comigo, eu sei como é que sai Vai Eu perdi vocês Aqui ó, aqui ó, aqui ó Eu perdi de vocês Meu Deus, vai buscar a Amanda, velho Vou À esquerda Aqui é Amanda, aqui é Amanda Volta aí, isso Aqui Oi Sobe aqui Tem uma ovinha, tá vendo? Sim Deve ir pra esquerda Tem uma ovinha? Esquerda, esquerda, esquerda Aperta o espaço é mais rápido Eu gostaria de ir todos reunidos aqui no barco, por favor Eu tenho uma anunciação a fazer Anunciação Todos reunidos, todos olhem pra mim Saiam daqui da sala Eu quero ficar só com o ovinha aqui dentro, ok? Por favor Que isso, vai bugar Eu quero falar uma coisa Vai bugar Você quer casar comigo? Ela não quer um anel Eu me ajoelho 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 Que lindo Eu dou pra você ser anel Meu Deus A gente casou mesmo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o canal é 50% do aovinho agora Meu Deus Eita A gente não assinou nenhuma cor do Moon Case Acho que o canal é metade meio A gente casou É verdade Não, mas realmente Você viu a opção? Apareceu pra você? Que que apareceu pra vocês? Meu Deus, o barco foi ligado Meu Deus Que lindo Casadas Para sempre Só tem uma cama? Só Eu to recuperando vida Tudo bem Tudo bem Eu liguei o barco Tá bem devagarzinho Mas estamos descendo Tá bom O João não bateu Bota pra sempre mesmo Tá, mas não tem tiro pra rodar, tá? Batei Não precisamos quando temos um bom piloto Tem que liberar o Tilo Tilo? É a Cebolinha Dá uma risadona aí Dá uma gargalhada muito Não Não Hum, Cebolinha Beleza, beleza, beleza Eu coloquei aqui então escuro e tiro Vamos Não, acho que se a dubladora do Cebolinha ficar gripada no case entra É, vou botar mais velocidade, João Frum Boa, boa, boa Acelera aí Ó, tremeu a água Lá vem Maremodo Olha lá, olha lá, olha o tamanho Olha o bichão Boa Ó, uma coisa importante de jogar aqui A gente pode usar o tiro pra impulsionar a velocidade, tá? É, mas quantos tiros a gente tem, né? Isso é uma grande questão Uns 200, eu acho Ó, o Nemo Ó, o Nemo Ó, o Nemo Meu Deus Meu Deus Não atira não Assim? Quase, hein? É porque as vezes, é só atira quando ele estiver vindo pra cima Quando ele estiver de boacinha, ele quer só fazer amizade Ah, eu não sabia Ó, tem outra... Ali, aqui, ó Amanda, tem a metralhadora também, viu? É, atira... Mano, estoura o Nemo Por favor Obrigado Não foi Eita, mano, não era o Nemo, não Calma, calma, tem que pegar Foi, é só atira mais É porque tem que carregar Não foi Eu buguei Eu acho que tem que quebrar alguma coisa, quebrar alguma coisa Troca o tiro, Amanda Troca o tiro Eu buguei, eu buguei Amanda, você tem que ajeitar, você tá com a minha coisa Eu tô ajeitando, eu tô ajeitando Eu buguei Tá bom, eu tô ajeitando o barco Por que eu tô atirando? Bota o míssele Bota o míssele, tem que botar Carrega, aperta E no míssele Calma Galera, olha, eu sou um bom piloto, mas assim não vai dar não Calma Eu tô só reparando É a mala que tá Alguém... Só você que tá falando Chegamos, beleza, galera, conserta o barco Mano, eu tava muito afogado Ai, 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 tem alga dentro do barco Mata, 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 mata Alga Galera, vocês tem quanto de vida? Vinte Quarenta Quarenta, porque a gente casou É Ué? É verdade, é verdade É verdade Galera, o barco tá vazando água de algum lugar, você já tá descobrindo onde é? Tô tentando Ahn... não, não tá mais vazando água Tá sim, dá energia Sim Dá energia? Meu Deus Eu não consigo, ele tá batendo em mim Eu não tô batendo não, é afogado Eu fechei absolutamente todos os buracos, aí na hora que eu volto aqui no lugar onde eu nasci Isso aqui, macho o que? Mata Ahn... Ok, boa limpeza Será que eu posso casar com todo mundo, pra todo mundo ter vida extra? Meu Deus, Mara Não, pra dar vida extra Ó, galera, lembrando, não batam esses bichos, velho, eles são aliados, velho Bichos são amigos, não comida A gente podia roubar eles, hein Pera aí, mas quando for roubar tem que tá na frente das coisas, não rouba agora Quando um... Não, pera, 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 pera Vamos roubar o mais caro? Pera aí, explora tudo, explora tudo antes Vai esperar a minha vida Meu Deus, esse cara parece ser muito poderoso, velho Vamos roubar o mais caro, sair correndo e ligar o barco Alvinho, vai pro barco pra ligar ele logo Pera aí, vem, vem É, JV, né Certeza? Não, deixa eu roubar com a Mara É, Mara, 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 deixa eu pegar esse aqui, Mara, que parece que dá mais dinheiro Obrigado Tá, você sabe pegar, bater e é rápido e sai correndo Beleza Não tem erro Não tem erro Um Bater E Dois Três Você pegou, Mara? Eu não, você pegou? Peguei um Vai, 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 vai Tem mais, dá pra pegar o resto, dá pra pegar o resto Dá pra pegar o resto Dá pra pegar o resto Liga o barco, pera aí, liga o barco, to indo pro barco, to indo pro barco Liga logo Calma, eu to, liga, 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 liga Eu já liguei, mas eu não consigo sair com o barco Mano, Mara, comprou um robo Cadê eu? Cadê eu? Vem logo Gente, por favor, vai lá pilotar alguém Eu já liguei só que não posso sair, clica todo mundo Alguém morreu Só curar, só curar Vai embora, vai embora, vai lá, vai lá A gente tem um robo Mano, eu peguei um negócio aqui. Eu coloquei escudo, então a gente deve estar safe. Eu coloquei dois escudos, né? Eu peguei tipo uma dinamite, sei lá o que é isso, velho. Bom, mas a gente tem um robô. Mano, eu peguei um negócio que parece um negócio de detonador de bomba. Olha isso aqui, alguém. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma. Como que vem aí? Botão direito. Pra trocar. Galera, o robô tá trabalhando agora no tiro, tá? Nossa, a gente roubou um robô. Robô, robô? Mara, três robô daí, por favor. Ele que tá atirando. Mara, um robô não tem emoções, mano. É, isso que é bom. Precisamos da sua emoção pra fazer cagada. Ele só tá atirando normal o metrador. Fala, fala fazer cagada, o cara que tá raspando o barco na parede. É, o meu amigo, o barco tá quebrado não. O melhor robô atirando nele. Opa, o que é isso, o que é isso, o que é isso? É o quad. É o quad de quem? É o passador, quad de cor. Esse momento é meu, esse momento é meu, robô. Entrou até o robô, velho. Sai, eu vou jogar. Meu Deus, atira nessas bolhas, gente. Não, embaixo, embaixo, machaco, ele tá... Pera, é ele, é ele que tá mexendo. Ele tá mexendo, não sou eu. Mário, eu te ajudo a recarregar. Tirei. Beleza, ó, eu coloquei mais um de escudo, então. Mano, não mata os bichos aí não, bota o bicho lá embaixo, mano. Mano, pode atirar com o... Aê, recarreguei, recarreguei. Ah, ele tá ligueado, ele não vai focar o bichão. Vai, caralho, o robô recarrega... O robô recarrega sozinho, que bonito. Amendo o tiro! Mano, ele tá subindo, velho, para... Tá, é o seguinte, eu vou tirar a movimentação. Estamos aqui, pode atirar, pode atirar, pode atirar. Pera, pera, eu tenho que descer, eu tenho que descer. Tem que descer ainda, tem que descer, deve demorar um pouco. Caramba, vai pegar um... Um boss novo, eu tô emocionada. Preparar... Tem bicho dentro, tem bicho dentro, tem bicho dentro. Recarreguei. Amanda, mata os bichos dentro. Tem um robô, o robô não tá matando não? Matei, 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 matei. Vai, vai, liga, 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 liga. Vou tirar a movimentação. Tira a movimentação e tiro. Coloquei mais uma munição. Vai botando bala, vai botando bala. Atira devagar, atira devagar. Atira devagar, porque a bala tá ligueada, pode estar batendo outro bicho. Aê, cala. Mas aí não faz diferença. Ele vai matar o bicho pequeno, vai matar o grandão, entendeu? Mas aí não só eu controlo, atira no rápido devagar. Então, mas se atirar devagar, vai duas balas ligueadas em um bicho só, entendeu? Vai, vovô. Daí não é legal, é bom uma bala ligueada pra um bicho pequeno. Não vi sentido, mas eu vou ouvir. Mala, você tá recarregando, pode ir, vai na festa. Tem bicho aqui perto. Dentro do barco não tem nenhum. Não, tem bicho pra quebrar. Aí, boa, matou. Ó, viu, liga a velocidade, aí rapidão. Ligo, 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 ligo. Vou tirar uma munição. Ih, velocidade. Ele tá afaixando o negócio tanto tempo que a gente tá dando. Porém, nós estamos dando muito dano, galera. Temos que aproximar mais. Eu tirei um de escudo e coloquei mais um de escudo. Liguei a metralhadora, liguei a metralhadora. Pode ligar a velocidade. Desliguei a velocidade, mais munição, mais escudo. Ó, tá vendo? Ele vai no bichinho, ó. É, ele vai no bichinho, é melhor metralhadora nesse caso. Entralhadora. Sai! Se bem que ela dá muito pouco dano. Muito pouco. Tome! Tome-lhe, 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 tome-lhe. Boa, Mara, boa, Mara. Assim, daqui a 15 minutos ele mata esse bicho, mas a gente vai matar. Alvinho, faz o seguinte agora. Mudar a estratégia, me dá a velocidade, me quis trocar a arma, me dá o canhão nele. Preparada? Vai. Troca a arma, preparar, vai agora. Vai aproximar mais. Vai, recarrega, que a gente vai recarregando rápido. Vai, vai, a estratégia agora tá dando mais dano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Ok, ó, tô levando dano, tô levando dano. Alvinho, estratégia, abortar. Nossa, tô levando muito. Mano, tem dois bichos no meu estabelecimento aqui. Tô chegando, tô chegando. Boa, 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 foi tirado. Ok, falta pouco matar o bicho. A estratégia vai ativar de novo ou não? Ainda não, ainda não, tem que matar os pequenos. Maiar pequena. Ok, tamo matando, tamo matando. Só foca aí, João, só foca aí que eu tô protegendo. Ok. A vida dele tá... Meu Deus! Dá um tiro por vez. Levamos um tapão. Ok, recua. Peraí, Mara, não fica atirando direto não. Atira agora, atira agora. Sai muito bicho dentro dele. É. Estamos quase morrendo. Vamos, amigos! Corra de quem tá morrendo! Parece que ele não leva dano às vezes, né? Não, porque sai muito bicho de dentro dele. Boa, uma atradora pequena. Peraí, 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 eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Matamos! Matamos! A ideia do ovinho acabou por aí. Yeeey! Agora, galera, olha de olhar o barco, ver se tem algum furio e tudo mais. Tudo de boa, tudo de boa. Recuperar a vida, que perdeu vida. É bom, é bom, todo mundo pra cama, todo mundo pras camas. Eu tô com a vida cheia. Eu perdi um de vida só. Eu perdi quatro de vida. Mesmo essas galinhas, é o quê? Ele tem uns chicano, o monkey não sai da sua posição, não. Já sai, já. Meu Deus. O robô tá lá, o robô tá aqui. Mano, eu acho que entrou um bicho no barco. Não, não entrou, não. Entrou, eu tô ouvindo coisa. Não entrou, não. Ah, estão subindo uma fragada ali, ó. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Entrou. Quebrou um negócio aqui, quebrou um negócio aqui. Falei, brother? Ué, eu caí. Ae, olha a sopa! Ah, eu pensei que tinha caído. Dia dois, dia dois. Nesse grande dia eu casei com o Alvinho. É verdade. Não queima o Casey gritou inimigos aqui. É porque ela é doida. Ela é maluca. Ah, é ela mesmo. Eu achei que era tipo, sei lá. Great job. Ela é uma pedra botão, hein. Não vai dizer qual é. Qual botão, Casey? Dark Dips. Ok, vai precisar ligar a luz agora, hein. Hum, esse é o problema. A gente perde um de energia, galera. Tudo bem, tudo bem. Tira o escudo e liga a luz. Não, aqui tira o escudo, você tá louco? A gente já tem energia suficiente pra tudo. Mas é um de cada só. Então, aumenta o mesmo. Eu recomendaria aumentar a velocidade. Você quer que eu tire de quê? Do escudo? Não sei. Eu acho que assim tá bom. Vocês estão estando muito mais. É, eu acho que você tá com muita pressa. Perigoso. Vai mexendo pra cima e pra baixo. Eita, bicho! Gente! Passa o reto, ignora. Uma bolha! Entrou na bolha. Boa! Agiu rápido. Boa, Mara. Calma aí que eu tenho que ir lá reparar. Quem que tá atrando? Sou eu. Ah, foi certo. Eu tô elogiando. Não foi ironia, não. Não foi ironia. Vamos descendo. Meu Deus! O bicho voltou. Mete bala nele. Vai que... Tá quase quebrando o escudo, hein. Ele quebra? Mete bala mesmo? Mete bala mesmo. Vai quebrar o escudo já já. Acho que mais dois tapas quebra. Carrega, carrega. Você tá recarregando pra mim? Ah, minha física. É o quê também? Ah, quando a Mara tá jogando... Monkaze? Ah, é pra eu recarregar pra ela. Ah, Monkaze tá no Whatsapp. Eu tava consultando buraco. Não consegui pegar. Top 10 anime Miguez. Vai, Mara. Você atira, eu recarrego. Eu tava consultando buraco mesmo. Mara, tu atira, eu recarrego. Atira logo, Amanda. É o robô que tá atirando. Hum... Esses negócios aí... Ilumina pra baixo aí, por favor, quem tiver no robô. Tira o robô daí. É você que ilumina. O robô não tá aqui, não. Então, quem é que tá mirando? É a Mara. O robô tá aqui. Você tá pra ajudar... Carrega. Carrega. É. Ah, porra. Achando caverna, caverna. Caverna! Bom, vamos lá, galera. Por favor, João. Não esquipa todos os bichos. Sai correndo e depois sai com o barco sem a gente, tá? Aconteceu. Depois reclama que a gente não ajuda. Ai, ai, ai. Ai, o bicho me engoliu. É, olha lá, olha lá, olha lá. Dá vontade de deixar ele dentro. Dá vontade de deixar ele dentro. Dá vontade de deixar ele dentro. Mas não precisa matar todos os bichos, mano. Mas eu quero. É dinheiro. É dinheiro pra quê, velho? Vai todo mundo morrendo nesse barco. Tem que morrer. 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 Ai, me engoliu, me engoliu, me engoliu. É, fica esquipando os bichos. Não, tava na frente dele. Não. Mano, fica engolido aqui. É, fica esquipando os bichos. É, fica esquipando os bichos. Ah. Pai da rata. Da rata. Olha os bichos ali, ó. Tá cheio de bichos aqui, ó. Esse bicho parece a caverna que a gente entrou. Bicho parece a caverna. Ah, tá. Verdade. Foi um bom comentário. Até engraçado. Obrigado, obrigado, John. Pena que você demora muito pra ver. Aeeeee. Uh, bauzão. Meu Deus. Bauzão, pegando muito dinheiro. Aeeeee. Fiz com os bichos. Qual que é o nick do alvinho? Alvinho o poderoso. Só observar essa situação agora. Alvaro o poderoso. É isso. Ah, eu caí. Galera, todo mundo caiu. Só eu for no que passei? É, é. Então todo mundo não caiu, né? O jumento. Não é todo mundo que caiu. É, menos eu. Passei. Aqui, ó. Tá enfrentando um monte de bichos aqui. A caverna aqui me batendo. Caraca, que é isso, mano? Das caverna das caverna das caverna. Matei a caverna. Ó, caiu um lagoso. Meu Deus. Meu Deus. João. É, fica esquipando os bichos aí. Tô na frente de tu. Tô suando. Tô com 6 de vida. Eu vou morrer nessa caverna. Ixi, caiu. Mas eu tô com 6 de vida. Vai recuperar. Não, tá tudo bem. O que pode acontecer? Não tem mais nada na caverna, não. Queria falar pro senhor. Eu não consigo passar. É, depois do baú principal é só voltar. É, vamo voltar. Vamo voltar. Vamo voltar. Volta todo mundo aí. Voltando, 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 voltando. Espero que tá no case não caso com uma vida nova, né? Porque a gente tem que voltar vivo lá pra cima, porque a gente tem que ter água de mel. Ah, você vai chorar? Ui. E o que? Ei, claro que eu tô ela. É um pedido de novo casamento, não que isso? Achou outro anel ou esse aqui é o mesmo? Esse aqui é o mesmo. Ah, tá. O amor é eterno. O anel antigo. Só vou dar pra botar alguém no barco, né? Tem duas pessoas faltando. Não, tem três pessoas aqui dentro. Tem duas pessoas faltando. Tem alguém aqui atrás de mim? Que isso? É o robô. Ah, é o robô. Temos até... Tinha um retranhinho. Sabia que era o robô. Ah, pessoa. A Amanda pensando. Putz, eu não vou embora agora não porque tem alguém comigo aí quando vê o robô. Quando você tenta pra recuperar a vida, eu também recupero, Moncase. Sério? Sim. Nossa, coisa boa. Ah, meu amor, tá conectado. Ah, pera. Vai, liga o barco aí. Pera, vocês tem 20 de vida, é isso? Sim. Eu acho que a nossa vida só junta. Se eu perco, ela também perde. Eu acho. Ih. Eu acho. De certa forma, é bom. É bom, né? Sim. Agora liga aí, liga aí, energia. Vou ligar. Boa, boa. Boa, ligou a luz. Eu já ia falar, a luz tá bem ligada. É, então. É só você ter um pouco de paciência, sabe? Perdão, viu, capitão. Para mim... Para mim, essa era a sua única função daí... É, então. Eu vou fazer ela, sabe? Aí você faz a sua. Olha o bicho aqui. Olha... Ô, o que é isso, mano? Ah, galera, desculpa. Eu tive que fazer isso. Me perdoem. O quê? Fazer o quê? É, não vou fazer, não. Ok, então eu não falo. Ah, eu sei o que você vai fazer. Meu Deus. Eu sei o que você vai fazer. Eu vou puxar ela. Aí eu pensei assim, hum, eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe? Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu e eu não tenho barro. E adivinha que vai morrer? Se preparem para... Meu Deus, velho. Vai muito morrer. Todo mundo preparando o barco lutando. 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 Repara o barco, repara o barco. Repara o barco. Voltou a energia, voltou a energia. Voltei para o barco. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Não dá, não dá. Tá muito quebrada aqui, notou. Vou morrer afogado. Eu tô arrumando, eu tô arrumando. Boa, boa. Nossa, eu meti o pé. Meu Deus. Eu tô arrumando. Boa, boa. Dá mais tiro desse aí. Impulso. Boa. Mano, esse bicho é imortal. Eu faço daqui. Mano, eu usei... Aquilo lá não é tipo a arma suprema do barco? É. E como é que ele não morreu com isso? Então, né? Então, acho que não é muito boa, não. Foi tudo, foi tudo, foi tudo. Ela não é tão suprema assim, né? Acho que é uma supreminha, né? Supreminha. Supreminha. Tem um Charmin aqui em casa. Que? Tem dois bichos que querem entrar no bar aqui. É? É. A gente tem bala teleguiada, véi. Mas eu tenho essa bala teleguiada aí, por favor. Não. Não tem como. Ué. A bala é teleguiada, véi. Eu não vou poder. Olha! Aquele tubarão duende. Matei. Ele não é. Como é ele? É tubarão de quê? Duende. Dá um tiro pra trás. Oi, gente. Dá um remédio pra ele aí. É verdade. Será que ele para de atacar a gente, né? Ele deixa um tubarão duende. GTV, é o seguinte. Tem um peixe na nossa frente. Se continuar reto, você vai achar ele. Como é que... Tem um sonar, pô. Tem um sonar. Tem um sonar. Tem um sonar. É ninja sensorial agora? Não. Faz esse, ó. Aperta Q, aí aperta espaço. Aí você vai ter um sonar. Que espaço. Galera, tem um peixinho atrás da gente. Ah, top, top, top. Decora comigo. Quem tá entrando no barco é esse peixinho aí que tá aí atrás? Galera, tem alguém na parte de míssel. É, na parte de cima tá cheio de água. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, não. Foi mal, galera. Meu Deus, sim. Esse peixinho tava dentro do barco. Ele era uma enguia. Nice. Olha que delícia. Mano, tem uns bichos aqui. Tem uns bichos aqui. Calma. Ele tá nem perto. Não tem bala. É porque ele vai grudar no barco. Não tem bala. Carrega então. Entra no barco. Cabe o bicho. Galera, galera, galera. Todo mundo fora de suas posições e matando os tentáculos. Sim, o tentáculo grudou no barco. Pronto, matamos. Fechei minha poção. Minha poção tá limpa. Aqui também. Matei. Ele tava morto. Comandante, câmbio. Não, ele tava grudado no barco ainda. Tem mais um. Ah, boa. Lá vem outro. Lá vem outro. Lá vem outro. Mata esse. Calma, calma. Atira. Ai, merda. Foi de boa. Foi de boa. Deu dano nele. Foi de boa. Desviou. Foi boa. Mas cada pancada que esse submarino tá dando no negócio. Não, tá tudo bem. Olha, prepara. Dá tiro, dá tiro. Meu Deus. Doe ele. Meu Deus. Vocês viram o tamanho daquilo? Eu vi. Lembrou a minha infância. Seguinte, tem um peixe mina nas nossas costas e tem dois embaixo da gente. Vou mandar um recado. Caraca, recado. É aquele polvo. É aquele polvo de novo. Ei, olha, olha. Atrás da gente é aquele polvo de novo. Calma, eu senti que a Mara ficou um pouco... Meu Deus, entrou. Hum... Alguém me ajuda aqui na cabine de comando, de pilotagem, porque entrou dois aqui. Ai, eu tô doente. Eu peguei uma doença. Ih... Amor, eu cuidarei de você. Ai, nossa, eu tô cheio de veia saindo do meu corpo. É, então um chazinho que passa. Vai dormir que passa. Ó, mas tiro, 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 tiro. Calma lá, foi eu. Entrou um bicho no barco. Entrou um orgalorgue aqui no andar de baixo. Alguém me ajuda. Não sei o nome disso, mas entrou um bicho aí. Não dá tiro, calma aí. Ele é muito feio, eu tô com muito medo. Ok, ok, vai volar. Ele não morre. Ai, peguei doença com o Alvinho. Galera, Lula tá vindo, eu matei. Lula... Meu Deus, eu peguei doença do mar. Ah, não tem nada a ver comigo, foi com o peixe que você grudou aí. Ah, velho. Galera, o barco tá dando bico. Tô sem pilotar, tô sem pilotar, tô sem pilotar. Tô doente. Tô na cama curando. Vai vir o povo, vai vir o povo, vai vir o povo. Vai vir o povo, vai vir o povo. Meu Deus, meu Deus. Eu tava morrendo com pouca vida. Ele tá vindo aonde? Até aqui. Conserta o barco. Obrigado, obrigado. Conserta aí. Nossa, eu vou pilotar, velho. Tô pilotando com 11 de vida, mas eu tô indo. Eu vou parar a nossa vida, Alvinho. Obrigado, 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 de verdade. E a minha? Não. Quem que tá de reserva aí que tá? Eita, muito bicho, muito bicho, muito bicho! Três, peixás. Cavernas, cavernas, cavernas. Sou casada com um homem, um homem apenas. Tá, eu acho que eu vou ficar um pouquinho de cama durante essa expedição aí, galera por que eu tô com uma doença e eu não sei ter huracultura. E Alvinho? Então nós dois aqui, então. Pois é. Meu deus, eu to perdendo vida, porque o Mukase deve estar apanhando. É, eu to matando um caracol. Tem como dar licença ai, que eu acho que minha doença é pior que a sua. Você só ta meio embolotado, olha as minhas veias. Com licença. Você tá com quanto de vida? 35. Na verdade você tem que ficar aqui em coronar Mukase, enquanto eu vou lá fora, né, enfrentar o mal. Como é que foram essas doenças? Ah, acho que precisa daquele item kit médico, sabe? Ah, faz sentido. Cadê a minha... Ah, tá. Ok, não cura. Alvin, pra que serve isso aqui? Tem alguma ideia? Joga no chão. Como é que joga? Mukase. Eu jogo no chão, jogo pegando outro item, na verdade. Ah, tá, entendi. Vou lá fazer a limpeza, tá, Alvin? Vai lá, meu amigo. Tô te curando aqui, Mukase. Obrigada, Alvin. Fica até mais sentido. Me agarraram, me agarraram. Eu tô te curando. Eu tô te curando. Ih, Alvin, fica aí na base. Olha a Mukase aí. É, então, é. Ela não pode sair do barco por 5 minutos. Já achou o tesourão. Já achou o tesourão? Achei. Eu tô te curando, Mukase. Você nunca vai morrer comigo aqui. Te amo. Me agarraram. Vai, Alvin. É, é. E eu aqui curando ela. Qual é o teu signo mesmo, Alvinho? Tenho. Qual é o teu signo, Alvinho? Ah, acredito que tem signo, acabou o argumento. Cê é de Libra, Alvinho? Eu sou de Libra. Cê nasceu em que mês? No mês da... No mês... No mês da Libra, né? Libra estelita, né? É... Da Libra estelita, né? Ô, o jogo teve save. Será que ele salvou mesmo ou o jogo trollou? Salvou. Você pega o jogo que tenha salvo alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que foi porque a gente achou uma relíquia. É, então. Aí salvou. Alvinho, a nossa vida não sai de 25. É, eu tô curando você aqui todo momento. Mas eu não tô levando dano mais. Ah, não. Ela não sabe mais disso porque acho que minha vida máxima aconteceu por 15 quando eu fiquei doente. Ah... Alvinho, você sai daqui? Eu vou pesquisar isso agora. Alvinho, dá licença rapidão. Por que a Mara tá com o Shidori na mão? Shidori? Eu achei uma arma pra gente. Caraca, porque eles farma tudo, né, velho? Ó, é o seguinte. O que já tá vendo é... Ah, não. Você não passou pra mim. Ah, eu caguei aqui e alguém pisou. Deixa eu falar. Shidori! Shidori é uma coisa que você pega quando você ingere água enquanto você tá se afogando. Ahn... Eu sou a única saudável. Dá licença. Ela não... Sai, sai, João! João! Ahn... Ahn... Você vai vomitar aleatoriamente. E vomitar vai te parar de... Faz você... Ó, João tá vindo aqui atrás de mim. Deixa eu falar! Ahn... Manda ele parar. Liga o navio, viu? Vambora. Deixa um case aí. E a Amanda, beleza? Não. Cadê um case? Vamos estar nela ali pra ela ficar pegada antes do mal. Maria, agora eu posso ficar aqui te ajudando então, porque eu tô doendo também. Não, transfera ela pra ela aí. Eu faço sozinha, não precisa não. Não, Amanda, fica lá com ela. Eu não entendo. O que é isso, velho? Uma baleia! Entra! 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 Caraca, mano. Meu Deus, tá todo mundo inchado. Mara, você vai ficar perto de mim. Mara, vem cá! Pilota o barro aqui, abdão. Não. É sério? Ahn... Eu arrumei confusão! Lá vamos nós de novo. Hum... Meu Deus. Meu Deus. Vamo, galera. Meu Deus, isso é um boy. Meu irmão, isso é Cuphead agora? Arrumei confusão, arrumei confusão. Shidori nele! Shidori! Shidori que lança? É. Super Shidori. Entendi. Mano, tô batendo uns bichos que tão mortos. Vale a pena não, né? Mano, isso é um caveira. Matamos eles. Ah, dá pra subir. Ah, podemos roubar agora que a gente já matou. Ai... Ok. Ei, peguei um monte de doença. Meu amigo... Quatro de vida. Mano, eu tô morrendo. Eu vou morrer. Ok. Mara, olha pra mim, Mara. Volta aqui, desce. Desce aí, olha pra mim. Vamos com um pedaço de carne ali. Tô descendo. Cadê? Aqui, desce aí. Onde que você tá? Cadê? Aqui, olha. Preciso deitar. Tô morrendo. Eu tô perto do barco. Você tá aqui? Esse não é você. Oi, Mara. Ah, já passou já. Ah, vambora, vambora, vambora. Esse negócio já roubou. A gente roubou o pé deles, eu nem vi. Deixa eu deitar, roubou. Eu acho que ninguém ganhou um monte de coisa. Meu Deus, tá todo mundo querendo... Elvinho... Meu Deus, o que aconteceu com o robô? Ah! O robô tá aqui. Acho que esse é o ovinho. É o ovinho que tá lá embaixo. Eu acho que esse é o nosso novo robô. Que é o ovinho que tá lá embaixo. Todo mundo no barco. Quero todo mundo no barco. Todo mundo no barco. Quero todo mundo no barco. Quero todo mundo... Meu Deus. Tá faltando a Amanda só? Tem uma galera que é atrás dela. Ninguém. Tá todo mundo aqui no barco. É o... Os robôs. Vamos ligar, Elvinho. Vamos enfrentar o bode se dessa fase agora. Xiii. Rapaz. Vamos lá. Liga aí. Ligou? Liga a Louise e vambora. Liga um pouquinho de arma, Elvinho. Um 30% de arma aí. Ainda tem que poder me ligar uma coisa por vez, galera. Ih, a Amanda vomitou em mim. Ah, dei culpa. O que ficou doente? Ah! Mata, 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 mata o que ela vomitou. Mata o que ela vomitou. Já matou, já matou. Já matou, já matou. A Mara consumiu já. Eu tô com a doença do João e do Alvinho. É lindo. É, a doença é minha. Eu criei ela. Ah, mas é que tu tá agora aqui. É, mas você pode pegar ela dos peixes, não de mim, né? É, Alvinhos, Toffolis, Vinos. É isso mesmo. Qual a cruz dessa doença? Não tem. Eita, bicho! Saiu a... Galera, agora é uma boa ideia para a arma teleguiada. O que vocês acham? Atira agora... Nossa, tiro duplo! Meu Deus! Deu... Deu quinze tiros. What the f... Vai parar agora... Nossa, boa, boa. Esse aí vai ser rápido. Galera, o barco tá quebrando, viu? Melhor... Bota tiro aí. Eu vou ficar parado aqui. Eu vou tirar a luz e vou aumentar... É, porque ele veio em mim mesmo, então dá. É. Ok, eu vou ficar constatando o barco. Vai, vai. Eu tô parado, vou estar constatando o barco com quem estiver constatando o barco. Eu vou ficar atirando. Quem é o homem carne? É o... É o nosso novo amigo. É. Verdade. Alguém botou tiro? Eu tô botando, só que é que... Nós dois estamos vomitando, eu tenho que ficar parando com ele pós volta. Boa ideia. Matei. Matou ele? Caramba. Matei. Já? Nem vi. É, tá com tiro duplo, velho. É muito rápido. Nossa senhora, vamos descer então. Nossa senhora, todo mundo doente também, né? Não deixarei que vocês passem de fase. O cara não fez isso comigo, velho. Dei-me o terceiro preciso, por favor. Não, vocês não continuarão essa aventura. Vai, o outro mano tá até indo. Mas não vai. Ele tá até indo aqui. Vem que pra baixo. Cadê? Deixa eu ver os doentes, eu filmo. Não vai, não vai, não vai. Cadê? Tô aqui embaixo. Acabou a aventura. Meu Deus, tem um robô e tem um bolo de carne aqui embaixo. Um bolo de quê? Um bolo de carne aqui. Infelizmente galera, já era. Vocês não vão terminar. Bom, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente quase chegou. Ligou, ligou, ligou. Ligou. Que estranho. Né? Nada a ver. A gente meio que foi pro outro lado. Munkase, não. Sai daí, ô. Não é pra cá não. Nossa, a Munkase é uma trouxa, velho. Eu vou pilotar. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Estamos quase lá. Vamos ver como seria a próxima fase. Qual será? Qual será? É o Mar Vermelho, se eu não me engano. Olha, um bolo de carne comendo. Ah, deu três aqui, ó. Um bolo de carne comendo. Meu irmão, a proporção aumentou, velho. Mano, não tem cura pra essas doenças, não? Ó, eu curei um pouco aqui. Trinta e seis. Ah, aumentou a vida máxima. Ah, então não aumentou a vida máxima, né? Então, a gente sobreviveu um pouco. E agora que eu comi com vocês, eu fiquei com doença do mar também. Olha aí, a gente chegou no mundo de cristal. Eeeeeee. Mas então é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui.